Uma cobra conhecida como Vibra Pitty causou pânico no último domingo ao surgir sobre o bagageiro de um avião da Aeroméxico em pleno voo caindo sobre os assentos da primeira classe revela um vídeo que se tornou viral na web. Segundo João Carlos Juarez, membro da Associação Veterinária de Répteis e Anfíbios do México, pela forma e característica do corpo não se trata de uma espécie venenosa. O vídeo foi colocado nas redes sociais pelo reitor da Universidade de Torreón, em Coahuila, que viajava no voo 231 para a cidade do México. No Twitter, o engenheiro escreveu a Vibra Voadora, uma experiência única no voo Torreón México. Como é possível observar no vídeo, a cobra desliza pela lateral superior da cabine de passageiros, entre o bagageiro e a parede do avião. Diante da situação, as autoridades do Aeroporto Internacional do México deram prioridade de pouso para o voo 231. A Aeroméxico emitiu um comunicado informando que está avaliando os procedimentos realizados no voo para determinar como o animal chegou à cabine e que adotou medidas para prevenir incidentes similares. James Lenners, de Belo Horizonte, para o JS, em um minuto. Música 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 Tchau, tchau.